Olá pessoal, tudo bem? Olha o que eu vou fazer hoje. Uma receita muito boa, prática de se fazer, que vai ser sobremesa de pêssego com chocolate. Uma delícia! Eu tenho aqui 340 gramas de chocolate meio amargo, que eu vou derreter em banho-maria. Uma caixinha de leite condensado, 3 caixinhas de creme de leite, ou seja, 600 gramas de creme de leite. Suco em pó de pêssego, 24 gramas de vapor, depois nós vamos bater. E pêssego em calda picado, ou seja, eu peguei o pêssego, piquei bem e coei bem e tirei a calda. Agora eu vou derreter esse chocolate em banho-maria e volto no instante. Com o chocolate já diluído, agora eu vou pôr ele aqui. Olha, chocolate derretido em banho-maria, nós pus na forma de silicone. E agora nós vamos pôr na geladeira, pra ficar bem firminho, enquanto a gente já faz o nosso creme. Agora nós vamos fazer o creme que vai em cima daquele chocolate delicioso. Vamos pôr o creme de leite. Leite condensado. O suco de pêssego, que é 24 gramas. Agora nós vamos bater bem, até incorporar. Prontinho, pessoal. Já ficou pronto? Pronto, agora vou pegar o pêssego que eu cortei e vou colocar aqui. Vou mexer bem. E agora eu vou pegar a forma que está com o chocolate. E vou preencher esse aqui. Até onde der aqui, porque eu vou pôr. Agora eu vou levar isso aqui pra geladeira, enquanto eu vou derreter o outro chocolate em banho-maria, pra que a gente pôr em cima. Volto logo. Já tirei da geladeira, já derreti o chocolate e agora é só colocar aqui. O chocolate precisa bem agora, nivelar bem. Agora eu já vou levar ele pra geladeira, gelar, deixar ele bem firminho pra nós desenformarmos, tá bom? Bom, pessoal, já tirei da geladeira o doce, ficou duas horas na geladeira, tá? Agora nós vamos desenformá-lo, porque como é de silicone, então a gente tem que ir puxando devagarzinho, tá? Olha que graça. Saiu certinho. E agora nós vamos cortar. Sobremesa de pêssego com chocolate. Ai, que delícia, hein, gente? Agora nós vamos cortar um pedaço pra ver como ficou essa gostosulha. Vamos lá? Hum, olha! Que maravilha! Vamos provar? Esses pedacinhos de pêssego, então, devem estar maravilhoso. Hum! Um doce super fino, gente. Muito gostoso. Vale a pena vocês fazerem. Não deixem de fazer, hein? E não se esqueçam de dar o seu like, tá? Seu like. Quem não é inscrito no canal, se inscrevam, tá? E compartilhem com seus amigos. Ativem o sininho pra sempre receberem as notificações de novas receitas. Tá bom? Vou ficando por aqui. Mais uma vez, com um grande beijo pra vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Agora eu vou comer esses doces deliciosos, tá bom? Até mais!